Salve povo aqui é o Zé Lota com mais um capítulo da nossa saga bizantina e no capítulo de hoje nós vamos ver o cerco em Tessalônica e como terminou o reinado do Manuel II emendando com o reinado do João VIII, onde aconteceu a cruzada de Varna que foi a última cruzada que aconteceu durante o Império Bizantino mas antes de eu contar todas essas histórias para vocês eu peço a todos que eu tapote no like e compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho vocês que são novos aqui sejam muito bem-vindos eu trago muito conteúdo de antigo idade e tem várias sagas e minissagas com povos de ocidentais de África e Ásia e essa é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores bizantinos e também os usurpadores por isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para entender melhor a história ou caso contrário, assistam a qualquer outro dos vídeos que estão lá na minha videoteca me sigam também no Instagram, arroba o Zé Lota para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados e também participar das enquetes para escolher os especiais também tem um curta com o Zé Lota que é um conteúdo extra exclusivo da nossa área de membros com o Acampamento Zé Lota e vocês podem fazer parte clicando no botão azul embaixo aí da tela ou no link que está na descrição vídeos todas as quartas às 20h com os especiais e nos sábados às 17h com a saga bizantina sempre com a metodologia nada ortodoxa com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação vamos para o Cerco de Tessalônica que aconteceu no ano de 1422 bom, enquanto aconteceu aquele cerco lá em Constantinopla simultaneamente o Murado II também enviou as outras tropas um exército menor para tentar tomar Tessalônica bom, acontecia que durante esse cerco o Andrônico II, que era o déspota de Tessalônica defendia a cidade, porém ele estava doente ele estava com elefantíase também conhecida popularmente como filariose vocês conhecem esse tipo de doença nem vou colocar foto disso aí senão derruba até meu canal bom, e aí ele não conseguia manter esse cerco fortíssimo feito pelos otomanos então ele fica numa situação complicada a cidade começa a passar fome a população, aquele desespero todo e aí acontece que no verão de 1423 o Andrônico vai começar a fazer negociações com a República de Veneza para que os venezianos adquirissem Tessalônica e anexassem ao seu território porque os venezianos teriam tropas para conseguir defender a cidade dos otomanos e aí os venezianos ficaram maravilhados com aquela oferta, acharam que estava bom demais mas assim eles levaram tempo para pensar e também o João e o Manuel eles concordam com essa negociação e aí os venezianos vão dar a resposta e vai ser dada pelo duque de Veneza que era o Francesco Foscari que aceitou a proposta e comprou Tessalônica por 50 mil ducados e aí no dia 14 de setembro as bandeiras da República de Veneza foram hasteadas nas muralhas de Tessalônica e pela primeira vez os venezianos enfrentaram os otomanos em uma batalha bom, ainda nesse ano de 1423 a saúde do Manuel II piorou bastante e aí ele teve inclusive dois derrames nesse ano mas mesmo assim ele se manteve bastante lúcido apesar de estar com uma idade avançada o João que estava no comando de tudo ele estava muito preocupado com esses avanços dos otomanos e poderia acontecer um novo cerco em Constantinopoli agora que os otomanos estavam usando os canhões a coisa ficou muito mais séria e aí ele resolveu viajar para a Itália e ele vai para lá no dia 15 de novembro em busca de ajuda em 22 de fevereiro de 1422 o Manuel II ele assinou um acordo de paz com o sultão otomano Murad II enquanto o João estava na Itália o João viajou por toda a Itália foi visitando todos os senhorios e todos aqueles donos de terras poderosos e tal mas ninguém quis ajudá-lo somente pelo fato ou justamente pelo fato deles serem casos bizantinos ortodoxos e aí tinha mais uma vez aquela questão do choque da igreja então o João acaba voltando para Constantinopoli em 1424 sem nenhuma ajuda o historiador Jorge Frantatsis que era um historiador daquela época inclusive ele era amigo pessoal do Manuel II muito próximo ele chegou a testemunhar uma discussão que aconteceu entre o João VIII e o seu pai Manuel II a respeito dessa unificação das igrejas e era o ponto primordial para que os bizantinos tivessem essa ajuda do ocidente então com as próprias palavras do Manuel II vou abrir aspas para ele meu filho sabemos dos infiéis com absoluta certeza e do fundo de nossos corações que nosso acordo e nossa união com os francos os assustam porque eles sabem que se isso acontecesse grande dano seria feito a eles pelos cristãos do oeste por nossa causa portanto quanto ao conselho planejo e ocupe-se especialmente quando precisar assustar os infiéis quanto a fazê-lo porém não o aceitem porque não vejo que os nossos sejam capazes de encontrar um caminho para alcançar a unidade em paz e harmonia na verdade eles vão querer convertê-los para ser como nós éramos antes como isso é quase impossível temos que um cisma ainda pior aconteça e aqui estaremos em aberto diante dos infiéis bom palavras dadas fechando aspas aqui para o Manuel II claro que usando o linguajar da época todo cheio ali das formalidades bom então o João se retirou da sala bastante chateado e não deu ouvidos ao conselho do Manuel II e o Manuel disse o seguinte para o Frantatsis abre aspas novamente para o Manuel II o imperador meu filho é um soberano capaz mas não nos dias de hoje porque vê e pensa grandes coisas como serviram nos tempos felizes dos nossos antepassados além disso hoje quando os eventos nos pressionam nosso estado não precisa de um imperador mas de um administrador receio que a ruína desta causa resulte das suas ideias e iniciativas ou seja o Manuel II ele tinha plena consciência de que o império bizantino não iria mais voltar a ser o que era antes era impossível mas o João ele sonhava com aquilo ali e podemos até dizer que pelo próprio reconhecimento do Manuel II de que o João ele seria sido um grande imperador em tempos passados na época por exemplo dos Comenos ou até mesmo na última essa última dinastia que a gente viu pois o império bizantino ainda tinha condições de se reestruturar e depois dentro da própria dinastia dos paleólogos tivemos aquelas guerras civis e vocês viram como ficou o mapa do império bizantino e a coisa vai piorar ainda mais que eu vou mostrar depois o mapa no final para vocês bom então depois dessa conversa de algum tempo passou o Manuel fez os seus votos ele acaba se tornando um monge e acaba alterando o nome dele para Mateus e no dia 21 de julho de 1425 ele faleceu com 75 anos de idade e a sua perda foi muito lamentada pelo povo bizantino e foi um grande imperador e felizmente em um momento que não tinha muito o que fazer o João ele assume o trono como único imperador com o nome de João VIII já que ele era co-imperador com o pai dele então ele já havia sido coroado então temos aqui o reinado do João VIII que foi de 1425 até 1448 o João paleólogo que nasceu em Constantinopla em 18 de dezembro de 1392 era o filho mais velho do Manoel II e de Helena Dragasa tinha como irmãos o Andrônico e o Teodoro que vocês já conhecem e também ele tinha outros irmãos mais novos que eram o Demétrio e o Tomás paleólogo ambos que chegaram a ser despotais de Moreia até 1460 quando o despotato de Moreia vai ser conquistado pelos otomanos eles vão utilizar a bandeira do Império Bizantino mesmo após a queda de Constantinopla e claro teve o Caçula que era o Constantino Dragasa paleólogo bom então como o o João como eu mencionei ele já havia sido coroado como co-imperador no ano de 1421 ele assumiu o trono automaticamente após o falecimento do Manuel II sem nenhum tipo de cerimônia sem nada bom o reinado do João apesar dele ter ficado até um período de certo ponto longo entre 1425 e 1448 não aconteceu muita coisa o grande objetivo do João que ele fez durante todo o reinado dele foi de se aproximar do papado para poder ter o apoio contra os otomanos que estavam sendo uma não só ameaça para o Império Bizantino mas para todos os outros reinos cristãos que viviam naquela região dos Balcãs então era o seu grande objetivo era a unificação da igreja católica com a igreja ortodoxa mas não existia nem um pouco de questão de fé aí nessa história todo o objetivo dele era unicamente político era de ter apoio militar bom e aí entre os anos de 1438 e 1439 vai acontecer o concílio de Ferrara e Florença que foi organizado pelo papa Eugênio IV e o João foi levando uma comitiva de 700 pessoas e nesse concílio estavam presentes vários eclesiásticos estudiosos até artistas também como o arcebispo de Niceia que era o Basílio Bessarion também estava o Genário II de Constantinopla que era um teólogo e que depois se tornou o patriarca de Constantinopla também estava presente o Gemisto Pletão que era um filósofo e um estudioso de Platão ou do neoplatonismo e que fez parte daquela base que deu início ao renascentismo o renascimento italiano teve também o Antônio Pizzanello que era um pintor e escultor de obras sacras que também fez parte dessa renascença italiana bom ao chegar em Florença a população ficou maravilhada com o estilo do João VIII as suas roupas o visual dele ele até chegou a fazer moda pela Itália e durou até um bom tempo ali o pessoal tentando copiar o estilo do João mas ao mesmo tempo existia uma rejeição a ele justamente pelo fato dele ser bizantino de ser ortodoxo então as pessoas falavam mal dele diziam que ele era sádico que ele era cruel e tudo mais não tinha nada a ver era só aquela difamação pelo fato dele ser ortodoxo e aí ao fim desse concílio foi proclamado a unificação das igrejas bom não era uma questão de fato que realmente houve essa unificação mas era preocupados realmente todos estavam muito preocupados com os otomanos e aí continuou claro aquela antiga desconfiança dos dois clérus o católico e o ortodoxo um com o lado do outro ali e aí do lado militar esse conselho acabou sendo positivo com o João conseguindo o que ele queria que era esse apoio militar contra os otomanos então em ajuda a Constantinopla tropas ocidentais foram enviadas sob o comando do rei da Polônia e Hungria Landislau III e aí deu início a uma nova cruzada que tinha como objetivo ajudar os bizantinos mas o maior interesse era de proteger o reino da Hungria que era um reino católico que estava nos bálcãs era próximo de Bizâncio e claro que o Império Bizantino era a última barreira que os otomanos tinham que atravessar para alcançar o mundo ocidental consequentemente os reinos e principados católicos e a Hungria tinha sofrido um ataque otomano que aconteceu em 1440 quando teve o cerco de Belgrado esse cerco foi um fracasso mas ficou um susto e aí alertou os católicos sobre essa possibilidade de que não vamos ajudar os bizantinos mas também se não ajudarmos os bizantinos eles vão chegar até nós hoje são eles amanhã poderemos ser nós então aí foi feita essa cruzada que aconteceu em 1443 conhecida como a cruzada de Varna a cruzada contou também com outros comandantes como o regente da Transilvânia que era o João Corvinho que era conhecido como o cavaleiro branco também tinha o déspota sérvio que era o Jorge I Brankovic e também o Misséia II da Valáquia ele que era filho do Vlad II Dracu ou Dragão aquela família lá da Romênia que vocês devem conhecer muito bem porque o Misséia II era filho do Vlad III também conhecido como Vlad ou Empalador e dentro da cultura folclórica como o Conde Drácula e também de Radu o Belo nessa época os dois estavam em cativeiro dos otomanos o próprio pai entregou crianças romenas para os otomanos dentro de um acordo que foi feito de paz com eles e entre esses jovens estavam os dois filhos dele então ele mandou esses dois filhos mais novos e foram justamente o Vlad e o Radu o Belo bom aí também teve não só o exército bizantino como também o império de Trezebonda enviou um exército para essa cruzada porque eles também estavam na mira dos otomanos todos esses reinos estavam na mira dos otomanos todos os cristãos e aí a campanha estava indo muito bem até chegar a batalha de Varna em 1444 com uma grande derrota sofrida pelos cruzados para o sultão otomano Murad II essa batalha teve fortíssimas consequências para o império bizantino pois deixou o império bizantino à mercê dos otomanos com relação a algumas questões do reinado do João VIII que não teve praticamente nada foi só isso na política interna ele tentou reorganizar o império bizantino e restaurar o prestígio bizantino isso era muito difícil impossível mas aí ele usou o ouro que tinha no palácio para montar um exército bizantino e mandou uma parte desse exército para Moreia que era a última parte restante do território bizantino e aí ele também instituiu taxas alfandegárias e tentou reforçar a defesa bizantina construindo uma nova frota com 48 galés e tentou montar um novo exército para se livrar dos mercenários que estavam sendo utilizados aí nessas últimas décadas do império bizantino bom em 1427 o João ele havia se casado pela terceira vez com a Ana Comena que era filha do Aleixo IV Comeno ou também conhecido como Aleixo IV de Trezebonda que era o temperador do Império do Império Trezebonda e também ele não teve filhos com ela ele não teve filho em nenhum dos três casamentos inclusive o segundo casamento mas no vídeo passado ele nem sequer consumou o casamento até mesmo porque a Ana Comena ela faleceu depois de dois anos depois do casamento em 1429 bom e o próprio João VIII depois acabou falecendo em 31 de outubro de 1448 sendo o último imperador bizantino oficial pois ele havia sido coroado pelo patriarca o mesmo não aconteceu com seu sucessor bom como ele não deixou herdeiros nenhum coube ao seu irmão mais novo Constantino Dragáser paleólogo a assumir o trono e se tornar ali o último imperador bizantino ele acabou não sendo coroado bom Constantino ele era déspota de Moreia e era a única experiência que ele teve ali de gerenciar algum algum território e aí fica pra ele essa responsabilidade de assumir um falido trono do império bizantino e encarar os otomanos que estavam vindo com tudo já que já estávamos próximo ali da ascensão do Maomé II bom espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido estaremos retornando aqui com mais um especial na próxima quarta com a última parte da história de Pompeu Magno vai ser o sétimo vídeo que é a segunda parte dessa batalha da guerra civil contra o Júlio César e no próximo sábado vamos ver a sequência da saga bizantina essa reta final com os últimos capítulos com o reinado do Constantino XI vamos ver claro um pouco da história dele o período dele como déspota do Épiro beleza e quem faz parte do acampamento Zelota estarei trazendo um vídeo para vocês com o legado do Manoel II vou ficar por aqui um abraço do Zelota até quarta falou pessoal